Enigma do Oriente Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, mais um dia aqui com vocês Gratidão a todos vocês que aqui estão O nosso tema hoje é a revelação da espiritualidade para a sua vida Vamos ver o que os mentores espirituais têm a te dizer Você vai fazer a sua escolha, você vai mentalizar a sua situação momentânea Porque é o momento que você está passando E vamos ver o que os seus mentores têm para te dizer no dia de hoje Opção número 1, Santo Antônio Opção número 2, Santo Expedito Opção número 3, Santa Bárbara Opção número 4, Santa Catarina Mentaliza uma opção Traga a sua energia para a mesa de jogo E vamos ver qual será a sua mensagem Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Faça uma consulta particular Ou participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Principalmente na área amorosa, tá bom? Fizeram a sua escolha Muito bom, muito bom Quero agradecer aos novos inscritos Quero agradecer também A quem está compartilhando os vídeos, tá? Vamos para a opção número 1, a opção de Santo Antônio Qual é a mensagem do seu mentor espiritual no dia de hoje? Mentaliza a sua situação, por favor, aí E vamos ouvir a mensagem do dia Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Por estarem aqui hoje Vamos ver? Mentaliza aí, pessoal Mensagem do mentor espiritual para a sua vida O que os mentores O que o seu lado espiritual tem a dizer Para você, no dia de hoje Quem escolheu Santo Antônio Vamos ver qual a mensagem Dos seus mentores para você Então, pessoal Para você que escolheu a opção número 1 aqui Do nosso querido Santo Antônio Preste atenção O seu mentor espiritual hoje Ele vem te falar o seguinte Você que está com muito apego no passado Você que vive de recordações Aqui é falado para você o seguinte Se você quer uma reconciliação Você vai ter Se é o que você deseja, tá? Você vai ter notícia Você vai ter essa felicidade novamente Haverá um destrave Aonde essa situação vai sim se resolver O que você está planejando O que você está planejando O seu mentor espiritual vem te dizer Que vai acontecer Para você não desacreditar Para você não vendar os seus olhos Não desistir do que você deseja Do seu objetivo Tenha fé Acredite Que essa situação vai sim Ter uma transição Uma transformação Positiva O que você quer Você vai ter Aqui é para quem quer Alguma coisa relacionada ao seu passado Está muito ligado aqui Aqui é uma reconciliação com alguém Você quer Você vai ter Até porque o seu mentor espiritual Está falando que você Vem pedindo Você vem orando Você vem fazendo Trabalhos espirituais Para que essa situação Passe por uma resolução E você sim Vai ter essa resolução Na situação Que tanto te incomoda Então o que é falado aqui para você Para você não ficar nessa energia De sofrimento Com essa possível separação Com esse afastamento Com essa decepção Se você está pedindo Você acredita no que você está pedindo Que você vai ter a resposta Sobre a situação Que você está querendo Que tenha uma resolução Terá bons resultados É o que está pedindo É o que está falando para você O seu mentor espiritual Se seu objetivo É que essa pessoa Volte para a sua vida Para você formar uma família Será feito isso Com estabilidade Com uma concretização E uma nova chance Desse novo amor acontecer Entre você E essa pessoa do passado Basta você Tirar as vendas dos olhos E acreditar No que você está pedindo Porque muitas pessoas Estão pedindo Uma hora acredita Na outra hora Já totalmente desacredita De tudo Que está pedindo São as pessoas De crença limitante Então Se você fez uma coisa Fez um trabalho Está fazendo orações Para alguém voltar Para o seu caminho Aguarde Espere E acredite Que a espiritualidade Vai trabalhar no tempo dela Não no seu Então portanto O recado aqui É muito claro Se você pediu Tenha fé Que você vai conseguir Isso é para quem Quer uma reconciliação Para quem quer Um novo amor Seu mentor espiritual Está trazendo para você O seguinte Você está à espera De viver um grande amor E você vai sim Viver esse grande amor Desde o momento Que você Se Afaste totalmente Do seu passado Se você esquecer O seu passado Você realmente Vai conseguir Destravar A sua vida amorosa Porque Você vai entrar Em uma energia De equilíbrio Você vai sim Tomar o rumo De uma prosperidade De uma estabilidade Um rumo emocional Onde você vai controlar A sua vida Por inteiro E você vai sim Conseguir botar Os seus planos Em práticas Para que você possa Alcançar o objetivo De ter um novo amor Com a compreensão Das coisas De uma forma melhor De uma forma equilibrada Você vai conseguir sim Então a vitória parcial Você vai estar sim Se preparando Para viver um novo amor Tá? Por quê? Sua energia vai mudar E com isso Automaticamente Você vai se sentir Mais segura Para poder Segura ou seguro Tá? Para poder sim Trazer para você Tudo que é seu Por merecimento Aí você vai sim Começar a colher O seu desejo Que é De ter um novo amor Aí virá momentos Onde os seus planos Vão entrar em prática E seu objetivo Tão sonhado Vai acontecer Você vai ter um novo amor Nos seus caminhos Aonde sim Vai querer um compromisso Sério O relacionamento seguro Com você Então Para quem quer o passado Você vai conseguir A espiritualidade Está te dizendo E para quem quer Um novo amor É necessário Que você Tire essa energia Da pessoa Que saiu da sua vida De uma vez por todas Você não pode Ficar em cima do muro Porque aí Você não vai ter Nenhuma das duas coisas Então portanto A espiritualidade Está falando Para você Acreditar em você mesmo Para poder sim Tomar o rumo Da sua vida Porque tudo Que pode acontecer Na sua vida Só depende Um único e exclusivamente De você Tá bom? A espiritualidade Está dizendo Escolha uma direção Que eu vou te apoiar Nada mais é Que isso A mensagem para você Que escolheu A opção número 1 Mensagem bem bonita Né pessoal Vamos Vamos entender Que essa mensagem Que Santo Antônio trouxe Realmente Uma mensagem bem forte Já de antemão Deixe o seu nome Nos comentários Para você participar Da corrente de oração Para que Santo Antônio Concretize para você Tudo aquilo que é seu Por merecimento Coloque aí O nome das pessoas Que você gosta Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp É o 2199 703 7548 Vamos agora Para a opção Do santo expedito Mas antes disso Vamos mandar o alô Vocês pedem E aqui eu faço Né pessoal Quero mandar alô Para Eliane Souza Eduardo Figueiredo Quero mandar alô Para Pietra Nóbrega Música de pobre Marilene Fomagio Patrícia Ferreira Nilda Teixeira Cleonilde Sales Adão Francisco Tânia Santos Luísa Gomes Maria Vieira Wilton Barbosa E Elita Vieira Todas essas pessoas Estão ligadas no canal Enigma do Oriente Estão sempre aqui Nos nossos vídeos Deixando seus comentários Faça como essas pessoas Participe Para você ter o seu alô Para você participar Da nossa corrente de oração É muito importante Segunda opção De Santo Expedito Qual o recado Do seu mentor espiritual Hoje aqui para você Para você que escolheu A opção 2 Santo Expedito Mentaliza aí Santo Expedito Mentaliza A sua vida Mentaliza a opção Que você escolheu E vamos ver aqui Vamos analisar Vamos ver Qual o recado Do seu mentor espiritual Para você No dia de hoje Desde já Eu agradeço A sua participação Aqui no canal Paralim cortado Vamos para a opção Número 2 Mensagem Do seu mentor espiritual Para você Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no nosso canal Tem muita gente Que assiste o vídeo E não está inscrito no canal Vamos lá pessoal Contribua Se inscreva no canal Que à medida que o canal cresce Quem ganha São vocês também Ok? Combinado? Bom, para você que escolheu a opção 2 É a opção do nosso querido E poderoso Santo Expedito Qual é o recado Ou quais são os recados Dos mentores espirituais Para a sua vida Para você que escolheu a opção 2 Aqui O seu mentor espiritual Fala o seguinte Presta atenção Notícias e mensagens Vão chegar para você Exatamente isso É uma notícia Que vai chegar com rapidez É de uma comunicação Tem uma energia muito forte aqui Presta atenção Para você que está desempregado Você que está sem esperança Ou está até com esperança De arrumar um trabalho Eu vejo uma comunicação Com rapidez Que vai trazer uma notícia inesperada De um trabalho Que vai te fazer muito bem Vai ser uma coisa assim Que você vai se apegar De uma maneira Que vai valer muito a pena Para a sua vida É um convite É uma oportunidade Que vai te trazer uma alegria Uma leveza muito grande Vai tirar um peso Das suas costas Eu vejo aqui Você celebrando Você tendo momentos aí De celebração De conclusão De um projeto Ou seja Para você que quer um trabalho Essa notícia que vai chegar Vai ser uma notícia Tão maravilhosa Que você vai ficar muito feliz Sabe gente Você vai tirar um peso Das suas costas Eu vejo aí Que você realmente Vai entrar numa conversa Com alguém Você vai ser procurado Você vai receber Algum tipo de mensagem Que vai trazer para você Uma estabilidade A tão estabilidade Que você queria Uma segurança Uma estabilidade Onde você vai ter o controle Sobretudo na sua vida Você vai conseguir Equilibrar o seu momento financeiro Você vai conseguir Dar aquela melhoria Para a sua família Ou até mesmo Para a sua vida Ao invés de uma coisa Mais sólida acontecendo O emprego chegando E você iniciando Uma sorte grande Uma nova etapa Realizando o seu desejo De ter um equilíbrio Muitas pessoas Que escolheram esse montinho São pessoas que Não estão tão bem financeiramente Estão passando até Uma certa necessidade Um desespero Mas agora o momento É positivo A sorte virou Para o seu lado E agora Gente Agora realmente Santo Expedito Eu estou até arrepiado Aqui gente Santo Expedito Fala para você Que agora você realmente Vai ter sorte Ou seja Você concretizando Seus objetivos Graças a Deus Né gente Poxa Eu vejo agora Você tendo Alto controle emocional Porque agora A fase ruim Vai ficar para trás Notícias boas Chegando para você Notícia de vitória Gente Olha que Nossa Que coisa maravilhosa Eu vejo uma grande Transformação Na sua vida financeira Uma realização pessoal Você que está vendo Esse vídeo aqui Seu mentor espiritual Os mentores Estão trazendo a mensagem Para você Através de Santo Expedito Nada melhor né Através do Santo Expedito Essa mensagem E você vai ser chamado Assim Para uma entrevista de trabalho Vai conseguir um emprego Ou vai fazer uma parceria Para negócios Ou vai abrir um negócio Adapte a sua situação Independente da sua situação Aqui Que a sua vida financeira Realmente A sorte mudando aí E você Tendo realizações Saindo de um período De aperto E você conseguindo ter Realmente uma estabilidade É o recado número um Do seu mentor espiritual Qual o segundo recado aqui Para um outro grupo De pessoas Uma pessoa Que você está conhecendo Ou pode ser uma pessoa Do seu passado Movida pelo desejo Vai agir com rapidez E vai te fazer um convite Para sair É uma pessoa Que já tem um certo apego A você Vai chegar esse convite E vocês vão sair Tá Vocês vão fazer amor Vocês vão viver Momentos amorosos Maravilhosos aí Tá E pode ser sim Uma chance De um relacionamento sério Para algumas pessoas É um triângulo amoroso Adapte a sua situação Para quem não for Triângulo amoroso Desconsidere Mas para algumas pessoas É um triângulo amoroso Tá Onde vocês realmente Vão ter um momento Com essa pessoa E isso vai ficando Cada vez mais forte E essa pessoa Tende a terminar Alguma coisa na vida dela Para ficar com você Eu vejo essa pessoa Se comunicando com você Ela te procurando E você tendo realmente Uma certa vitória Em relação a essa pessoa E essa pessoa Tem até ciúmes de você já Gente Mas eu vejo aqui O seguinte Preste atenção Esse convite Vai haver Depois desse convite Depois que vocês Tiverem o momento De vocês Haverá sim Uma estabilidade Haverá uma segurança maior E vocês vão sim Pensar em ficar juntos Tá Tome cuidado Se você não quer Se você não quer Entrar num relacionamento sério Cuidado com essa situação Porque a tendência É vocês ficarem Realmente Mais próximo do outro Eu vejo muita sorte Para que vocês possam Se ficar juntos Uma nova oportunidade Você realizando O seu desejo Com essa pessoa E vai ter total possibilidade De ter um relacionamento sério Com essa pessoa Porque vai vir Um sentimento cada vez maior Tá bom E aqui Essa pessoa Vai se apaixonar por você E vice-versa Haverá uma transformação Adapte a sua situação Aqui Mas aqui está muito favorável Para um relacionamento Entre você e essa pessoa Pode ser do passado Pode ser uma nova pessoa Que está conhecendo Não importa O importante É que você vai Virar os olhinhos aí Vai ter momentos gostosos Santo Expedito Trazendo para você No dia de hoje Essa mensagem Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tá pessoal Opção número 2 Santo Expedito Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá bom Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp É o 21997037548 Deixe nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta Para participar Da corrente de oração Pessoal Tá bom Vou mandar alô Para quem agora Vamos mandar alô Agora para Gorete Araújo Maria Fátima Fernanda Laranhaga Ana Paula Raquel Batista Marilene Nascimento Sueli Gomes Leia Prado Adrica Que está sempre aí Isabel Fala Isabel Ajane Rebello Paulo Paulo Sérgio Marques Marcia Aparecida Mara Nicomendes Marisete Penha Todas essas pessoas 3 a opção A opção da Santa Bárbara Qual o recado Do seu mentor Espiritual Para você Qual a mensagem Mentaliza aí Por favor E vamos ver Recado do seu mentor Espiritual No dia de hoje Para ti Para quem escolheu A opção 3 Da Santa Bárbara Qual o recado Do seu mentor Espiritual Hoje Bom Preste atenção Por favor Pessoal Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Para várias pessoas O seu mentor Espiritual Hoje Diz para você O seguinte É chegada a hora De você tomar Iniciativa Em uma situação Você tem que ter coragem Para você realmente Tomar uma iniciativa Essa iniciativa Vai trazer para você Uma Relação Com muita Solidez Uma relação Não é que seja Com muita Solidez Eu falei errado Desculpa Vai trazer para você Uma relação Sólida Perdão aí Então o que eu posso Te falar As coisas vão ter Uma fluidez Com mais facilidade Se você tiver coragem Para conduzir Uma relação Que você tem Como perdida E essa relação Você pode sim Resgatá-la Se for da sua vontade Por quê? Essa pessoa Quando se afastou De você Se afastou Sentindo o amor E se você tiver coragem Vai vir Uma renovação Nessa situação Aí Essa pessoa É uma pessoa Que quando Pensa em você Ela pensa Assim numa energia Que ainda vai Ter um reinício Com você Mas precisa Da sua coragem Você tem que acreditar Nisso Para que essas coisas Possam sim acontecer Ainda existe desejo Essa pessoa Ainda te deseja Seu mentor espiritual Fala que haverá Comunicação inesperada Se a pessoa Vai aparecer Vai deixar o orgulho De lado E vai te fazer Um convite Por isso É falado Da tal coragem Que você vai ter que ter Essa pessoa Ainda tem apego A você Pode não demonstrar Sim Mas ainda tem Um apego a você É uma pessoa Que daqui a um tempinho Mais um tempinho Só demora Só mais um pouquinho Ela vai sim Querer Uma coisa Sólida Com você Vai querer Ter uma estabilidade Não vai conseguir Ficar mais tempo Longe de você Até porque Para muitos Já passou Bastante tempo Haverá uma resolução Dessa situação Se a pessoa Pensa tanto em você Por isso que você Não consegue Parar de pensar Nela também Ela chega a sugar Essa energia De tanto que Pensa em você E haverá uma resolução Aqui Bem rápida Daqui pra frente Será mais rápida A resolução E você terá O seu objetivo Alcançado O recado Do seu mentor espiritual Para quem Quer um novo amor Preste atenção O momento Está muito propício Para você Vivenciar Um novo amor Tá gente Eu vejo aí Muita fluidez No seu momento Atual Eu vejo você Mais atrativa Mais atrativo E vejo você Com a energia Muito boa Para se relacionar Com alguém Eu vejo Uma renovação Na sua vida amorosa Eu vejo aqui Movimentação A carta Fala aqui Para um outro Grupo de pessoa Que é o momento De você seguir Adiante E deixar o passado Para trás Preste atenção Isso aqui Já é uma outra Leitura para outras Pessoas Não confunda Vem a momento Que você esquecer O passado E seguir A sua vida Adiante Você vai ter Uma estabilidade E vai começar A ter concretizações Que vão te fazer Feliz Preste atenção Um amor Pleno e feliz Virá para a sua vida Uma nova pessoa Que vai te propor Um início De um relacionamento Onde você Você nunca teve Tantas felicidades Vai ser um novo caminho Aonde você vai ser Valorizada Ou valorizado De uma forma Que você vai ficar É... Você vai achar Inacreditável Que uma pessoa Possa valorizar Tanto alguém E você vai se envolver Com essa pessoa Tão rápido Que você vai ficar Assustada Ou assustado Você vai ter A concretização Do seu sonho E essa pessoa Vai criar algo sério Com você Com muita rapidez Eu vejo aqui Essa pessoa É uma pessoa Que ela Procura ver Todos os pontos De vista Procura entender As pessoas De uma forma Diferente Das outras E isso aí Vai te conquistar De uma maneira Muito forte Por quê? Essa pessoa Vai chegar Na sua vida Querendo Realmente Se envolver E querendo Te dar a mão Para superar Qualquer tipo De obstáculo Que você possa Estar passando E essa pessoa Chega Querendo Uma relação Sólida Com você Tá bom? Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que vai fazer Total diferença Na sua vida É uma pessoa Que ela necessita De uma mudança E ela vem também Trazendo essa mudança Para você Vai ser um momento Muito bom Aqui fala Para você Não ter medo De se envolver Com essa pessoa É uma pessoa Que você vai conhecer Você não conhece Vai conhecer Com rapidez Nos próximos dias Ou semanas Tá? E você vai olhar Para essa pessoa Vai bater uma química Que vai ter uma paixão Assim Do nada Você vai se apaixonar Da forma Que você vai conhecer Essa pessoa Para muitos É um lugar comum Onde vocês vão É um lugar Que você vai sempre Que você vai encontrar Essa pessoa Tá? Vai ser uma afinidade Luca Pode ser na academia Pode ser no mercado Pode ser na praia É um lugar Que você vai com frequência Tá bom? Adapte a sua situação Pessoal do número 3 Da poderosa Santa Bárbara Deixe o seu nome Nos comentários Para você participar Da nossa corrente De oração Para que você possa Ser abençoado Ou abençoada Coloque as suas afirmações O que você deseja O que você quer Que aconteça Na sua vida Recado Do seu mentor espiritual Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Ou participe Ou participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Quero mandar alô Para o Adão Francisco Alves Luciana Menezes Mas quem Luciana Menezes Já falei Maria Neudilene Já falei Leidiane Fleire Janaína Maria Dilua 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 Passos Maria Lúcia da Silva Antônio Silva MS Jordânia Francisca Nóbrega Mas quem Pessoal Canal Enigma do Oriente Alex Fernandes Ana Glória Adilson Batista Manuel Messias E Marcos Roberto Paulo Sérgio Todas essas pessoas Participam do canal Enigma do Oriente Faça como elas Vamos para a opção 4 Santa Catarina Recado dos seus Mentores espiritual Dos seus mentores No dia de hoje Mentaliza a sua situação E vamos ver qual o recadinho Para o pessoal do número 4 Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Deixe o seu like Gratidão 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 Viva Santa Catarina Qual o recado Do seu mentor espiritual Para você No dia de hoje Vamos ver Salve Santa Catarina Bom De cara Eu vou falar uma coisa Sem olhar as cartas Que já estava pedindo Para ser falado aqui Santa Catarina Através do seu mentor espiritual Pede para você Não desistir Do seu objetivo Sem olhar as cartas Pessoal Ela fala para não desistir Do seu objetivo Que está perto De você ter sua vitória Fala muito na área Financeira Fala muito de estabilidade Como eu falei Eu falo Que meus guias pedem Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoas que estão aqui Vão ter acontecimentos Inesperados Com muita rapidez Tem gente aqui Passando necessidade Nesse montinho aqui Eu falo Através do meu cigano Que você vai conseguir Um auxílio Você vai conseguir Uma ajuda E não demora Para você Que está passando necessidade Preste atenção Preste atenção Coloque Um balde de água Ou um litro de água Num balde Pega Três carequinhas de arroz Não precisa ser cheia Coloque nesse balde de água Deixe pegar o sol Deixe pegar Deixe dormir com o sereno da lua Também No dia seguinte Toma esse banho Do pescoço para baixo Depois de um banho normal Faça seus pedidos Depois Pegue todo o arrozinho E coloque no jardim E espera Esse é o meu cigano Que está pedindo Para falar para vocês Meu cigano e água Tá bom do céu Bom Vamos para a tiragem Número 4 Aqui da Santa Catarina Bom Recado de seus mentores Para você No dia de hoje Bom Seu mentor Fala o seguinte Não chore Pelo leite derramado Se levante Não fique Sentindo pena De você mesmo Tá bom Pode ter certeza Que você Você vai mudar A sua vida Você não nasceu Para ser resto Ou metade De nada Nem de ninguém Seu valor É maior Do que isso Você vibra Na imperatriz Você vibra Tá Você vibra Você vibra Com a energia De uma pessoa Especial Então Tudo que é seu Por merecimento Vai vir Não entregue Os seus pontos Entendeu? Não é a hora De você sentir Pena de você Se Deus está Permitindo você Passar por certas Coisas É porque você Tem total capacidade De passar por isso Então Evolua Acredite em você A ajuda A ajuda Não está nos outros A ajuda Está dentro De você Se você Não quiser Se ajudar Não tem Força Em ninguém Que possa Te ajudar Tá bom Esse é o primeiro Recado aqui A sua resolução No seu problema Só depende De você Vai A luta Veja Que tem pessoas Em pior situação Que você Acredite Em você E vá A luta Que você É capaz Bom Preste bem atenção Aqui pessoal Eu vejo aqui Através das cartas Que uma grande mudança Acontecerá na sua vida Eu vejo você Está chorando muito Está muito triste Está passando por Certa dificuldade Que você nem esperaria Passar Nunca pensou em passar Mas nada melhor Do que um dia Após o outro Entenda bem Siga adiante Deixe o passado Para trás Você vai ver Felicidade chegando E acontecendo Na sua vida Aqui gente Fala muito De superação As rainhas Saíram aqui Com muita força Para trazer para você O seguinte O momento De você ser racional Lutar Por você mesmo Se conecta A espiritualidade Para você vencer Suas barreiras Você vai ter clareza Você vai ter luz Você vai ter espiritualidade Por mais sozinha Ou sozinho Que você possa estar Achar que está Todo mundo Te abandonou As pessoas Se afastaram Mas a espiritualidade Não se afastou De você Nesse momento Se você acreditar Na espiritualidade E fizer a sua parte Você vai sim Conseguir vencer Qualquer tipo De obstáculo Qualquer tipo De dificuldade Que você possa Sim Estar passando O momento É de você trazer Uma grande virada Na sua vida Se libertar De falsas crenças Se libertar Daquelas pessoas Que solgam A sua energia Oportunidade Virão Desde que você Tome a rédea Da sua vida Desde que você Decida lutar Por tudo aquilo Que é seu Por merecimento Por tudo aquilo Que você quer De falsas crenças De falsas crenças De falsas crenças Obrigado.